A comida tradicional no fogo teve que esperar um pouquinho. Essa semana, a matriarca de 103 anos, Rita Carajá, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na aldeia Fontoura, no Distrito Sanitário Especial Indígena, Araguaia. O Dicei Araguaia tem realizado busca ativa para vacinar todos os parentes das 43 aldeias do distrito. Até o momento, 48% dos indígenas elegíveis à vacinação tomaram a primeira dose do imunizante.